Oi, eu sou a Paula Estefânia e bem-vindos a mais um episódio do desafio 30 antes dos 30 Onde eu me desafiei a fazer 30 novas coisas pela primeira vez antes de completar 30 anos Bom, por aqui eu já me pintei toda de tinta e fiz uma foto, que era o que eu sempre quis fazer Já virei grafiteira por um dia e pintei um mural pela primeira vez usando tinta spray E hoje, gente, eu vou realizar um dos meus maiores sonhos Na vida a gente tem grandes sonhos e pequenos sonhos, digamos que esse estava dentro dos meus pequenos sonhos Que era conhecer um campo de girassóis bem lindo, bem grande, aquele que a gente olha pra frente assim, só vê girassol Mas vocês estavam achando que eu não ia fazer arte nesse vídeo? Só achando mesmo, né? Porque eu vou, gente A gente fez umas fotos maravilhosas, talvez as fotos mais lindas que eu já fiz na minha vida E eu pensei em fazer uma intervenção artística nelas Aqui eu tenho algumas, ó, que eu revelei, que foto boa pra mim é foto revelada Que a gente pode tocar, a gente pode guardar pra mostrar pros netos Então eu tenho aqui, ó, umas canessas, umas tintas, uns pincéis Pra gente ir fazendo arte enquanto eu conto a nossa aventura pra vocês Vem! Vou botar aqui o meu chapéu pra ficar parecendo um girassol E bora lá, gente A primeira foto que eu vou pintar vai ser essa aqui Que ficou a coisa mais maravilhosa desse mundo Ela não precisa de nada, ela já tá perfeita Mas eu quero colocar um pouquinho de cor e magia E pra isso eu vou usar algumas canetas poscas Como eu não tenho todas as cores ainda Um pouquinho de tinta acrílica também E vamos agora para o começo dessa saga do girassol Como tudo começou Acompanhe Nicolás, meu marido maravilhoso Que encarando todas as minhas loucuras comigo Que está aqui nos levando para, para, para Sumaré, gente! Eu pedi pra vocês me indicarem plantações, girassol com flores Perto da minha casa, que é no Rio de Janeiro Mas não cozinha, então Eu acordei bem cedinho hoje Nesse 5h30 da manhã eu já estava de pé Finalizando meu cabelo Com o meu creme bonito, maravilhoso E passei a pular o like São 6h30 de viagem Mas eu espero que valha pelo Eu espero que tenha girassol Porque girassol é uma flor muito sensível, né? Então, nos acompanhem Como a viagem era muito longa A gente deu uma paradinha para descansar Para o Nicolás tomar um cafezinho E olha que coincidência A gente chegou, gente, numa lanchonete Toda temática, tema girassol Tinha girassol na porta Tinha girassol na vizinha E aí o Nicolás falou Pronto, você já tem aí a sua foto Pronto, já podemos voltar a casa? Não, eu quero dizer verdade, por favor Ainda faltam o quê? 4h de viagem Agora eu sou motorista Trocamos um pouquinho aqui de lugar Porque o Nicolás estava com sono Então eu falei Para esse carro Estamos em Pindamangaba Eu tinha que falar Pindamangaba Rápido Pindamangaba 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 Ai, está quase Vai treinando Trocamos de novo Porque agora quem está com sono Sou eu Começou a bater Todo o cansaço De quem dormiu Meia-noite Acordou às 5h30 Eu não sei vocês, gente Mas eu amo Me sentir saindo da rotina Fazendo coisas novas E por mais que a viagem Tenha sido super longa Foi muito gostosa A sensação de estar indo Para um lugar Onde eu sempre quis estar Faltam 10 minutos Para chegar Vocês estão vendo Aquele amarelinho ali Lá no fundo Ai, são girassol Estamos chegando 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 lá em Sumaré O GPS indicou Um lugar Onde não tinha mais girassol Que passou a ser Uma plantação de tomate E aí eu fiquei Um pouquinho decepcionada Eu comecei a pedir Informações para as pessoas E as pessoas Que a gente perguntava Digamos que Também não sabiam Informar bem Pegar aquela Primeira, segunda À direita Você está descendo aqui reto Tá Primeira você entra Avenida Você vai e passa a Lagoa Conta a primeira À segunda Você não está dentro da fazenda Vai sempre à direita Você vai contornar Vai sair lá Tá Tem que sair lá Pode ser que sim Pode ser que tenha A gente Aqui era mais Era na rave Mas agora é na tomate Nenhum falando mais rápido É rote de tomate lá Tá bom É a vizinha mesmo Obrigada Tá, gente O relógio Aí se você precisar De um franguinho caipira É horta 18 aqui Tá bom Obrigada Ficou tudo embolado A gente não entendeu nada Pena que eu não gravei Mas essa moça Ficava o tempo todo Olhando pro cara E fazendo assim Como se ele não soubesse O que ele estava falando Coitado Mas ele deu uma ajudinha Assim porque logo depois A gente chegou Na nossa primeira Plantação de girassões Vocês já vão entender A minha cara Agora sim Agora sim Disseram que depois De ser uma curvinha aqui Eu ia ver Os meus tão sonhados Girassóis Olha eles aqui Gente Estou muito emocionada Eu estou no campo De girassóis Mas olha só Eles estão virados pra lá Poxa Eu cheguei no pior horário A gente vai tentar Pegar essas ruas Assim Para que eu consiga Me meter no meio Desse mato Para conseguir ver Os girassóis de frente Porque eles estão de costas Para mim Mais justo Vamos tentar Essa é a expectativa E essa é a realidade Da minha primeira foto Num campo de girassóis Eu vou usar as canetas sharps Para fazer umas texturinhas Assim Por cima das cores respectivas Só para criar Um efeito visual diferente A floração Gente De girassol Ela é muito rápida Ela é dura Acho que um mês No máximo Então tem que pesquisar Direitinho O lugar que realmente Está com flor Antes de ir Essa plantação Já estava no final Da floração Que é quando a flor Começa a secar E já começam a sair As sementinhas de girassol Lá do miolinho E por mais que o campo Não estivesse todo florido Como eu queria A gente teve uma surpresa Tão linda Que a gente encontrou Com um bando de maritacas Gritando E super felizes ali Por estarem No meio de um manjar De sementes de girassóis É algo que eu nunca tinha visto Na vida E foi super linda Essa experiência também Vocês estão vendo Os bichinhos todos ali Pousados no girassol Comendo semente? Que eu vou tentar chegar Bem pertinho deles Tem girassóis bem bonitos Essa taça é muito linda Só que a maioria A gente já murchou E tá naquela fase De murchar Secar E tirar as sementes Por isso que os bichinhos Estão tão aqui Aborotados Querendo comer sementinha Então eu tenho metade Do meu sonho concretizado E não não tá 100% Que eu quero ver uma plantação Que eu quero ver uma plantação Cheia de girassóis Mas você tá pensando Que eu ia desistir Que eu ia voltar pra casa Mais 6 horas de viagem Não, não Eu já fui pra lá Com o plano B Porque numa cidadezinha do lado Que chama Indaiatuba Tinha uma outra plantação de girassóis Que se uma não tivesse bonita Eu ia na outra E no meio do caminho Entre Sumaré e Indaiatuba Olha a surpresa que a gente teve É Eu acho que não foi dessa vez, gente Não é dessa vez Que eu vou realizar meu sonho Não sei, é girassóis Tô brincando, gente No meio do caminho Eu comecei a ver Um horizonte amarelo Aí de repente Eu encontrei isso aqui Olha esse mar de girassóis Eu queria que vocês estivessem aqui comigo Pra ver tamanha beleza Sonho realizado Que sucesso Eu tô caminhando aqui No lugarzinho onde não tem girassóis Pra eu não estragar eles Eles estão aqui desse lado E desse lado é a rua E aqui já tá ficando cada vez mais lindo Olha só Ó, eles ali todos olhando pra mim Ah, esse que eu queria Sinto eu queria Eu tô acreditando ainda que eu tô aqui Vocês tem noção Que eu tenho uns 5 anos Que eu tô com esse projeto Que começou a plantação E não tinha conseguido realizar ainda Estão prontas Um lookzinho bem menino do cão Agora eu vou me meter ali no meio do girassóis Eu só espero que tenha uma menina de piquezinho Porque tem alergia dele Aqui tem muita Deus é lindo demais, né gente? Acho que eu era a pessoa mais feliz de Sumaré São Paulo, do Rio de Janeiro Do Brasil nesse momento, gente Gostoso realizar um sonho Ai, já tô amando, gente Tá ficando bem como eu imaginei Porque eu amo misturar desenho com realidade Eu amava aquele filme Space Jam, sabe? Do Michael Jordan com os personagens de Tulum e Tunes Então eu quis trazer algo parecidinho Aqui pra essa foto Que eu tirei lá no campo de Sumaré E aí a gente ficou sem saber o que fazer depois, tá? Conheci uma plantação de girassóis O que fazemos agora, Nicolás? Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim Comemos um pastel, um caldo de cama E fomos pra uma cidadezinha chamada Olambra Que eu não fiz nenhuma imagem, nenhuma foto Só curti o momento Chegando lá, a cidadezinha, gente Estava vazia Não tinha ninguém, ninguém Absolutamente ninguém Tudo fechado Acho que era dia de semana, né? A gente almoçou e voltou Continuamos sem saber o que fazer Até que eu pensei assim Vamos ver o pôr do sol Na plantação de girassóis de Indaiatuba Que era o meu plano B E fomos Tamanho desse bicho, gente Quase o tamanho da minha cabeça Esse foi o maior que eu encontrei até agora Olha isso aqui, gente Ele é uma planta só Tem muitas florzinhas Essas aqui estão nascendo agora Tem umas grandes, médias Tem abelinha Chegando em Indaiatuba, gente Eu tive uma experiência completamente diferente Porque a gente chegou bem no pôr do sol Bem naquele entardecer Bem lindo Céu colorido Então deu fotos maravilhosas também E a que eu vou pintar agora É a que eu pedi pra uma pessoa tirar pra gente Que a gente foi sozinha E até que ficou linda, gente E como eu vi que essa foto tem um espaço grande Assim, pra cima Eu pensei o quê? Girassol combina com o quê? Com Van Gogh? O pintor dos girassóis Eu vou misturar aqui, então Vou deixar a metade pra baixo A nossa foto com os girassóis E da metade pra cima Fazer o céu estrelado de Van Gogh Eu vou tentar, né? Chegar próximo desse quadro lindo e maravilhoso Então eu vou pegar aqui a imagem no celular Pra ficar acompanhando E primeiro eu vou fazer o desenho base, né? Que são essas ondas grandes aqui no céu As bolinhas da lua Das estrelas Do monte E agora sim eu posso começar a pintar A técnica que ele usa É parecida com um pontilhismo, né? Só que são vários tracinhos Então eu vou pegar aqui vários tons de azul E vou começar a misturar Comecei a fazer com posca Mas eu acho que esse Van Gogh Me viz pintando com um quadro Uma réplica do seu quadro com a posca Acho que ele me matava Então depois eu peguei a tinta mesmo Pra criar esses relevinhos, né? Que ele tem nos quadros E eu vou fazendo, gente Sem hora pra acabar Fazer uns tracinhos Até cobrir toda a imagem E até fazer um degradê bem bonito Com todos os tons E até a próxima E até a próxima Dizem que o nosso eu de ontem Nunca é o mesmo de hoje A gente sempre aprende coisas novas Todos os dias E vamos moldando nossa alma Os graçóis não são simples flores amarelas pra mim Eles me ensinam algo Que não se aprende na escola O sol nasce todos os dias Pra todo mundo E sou eu quem decido Se quero me voltar pra sombra Ou pra luz Mas ainda assim Chega uma hora Que a flor mais linda do mundo Também perde sua beleza E passa a servir como alimento Pra outros seres Então Que as rugas e cabelos brancos Que me trouxerem o tempo Sejam como as sementes do girassol Me enchem de sabedoria E seja fonte de vida Inspiração pra outros E pensando dessa forma Já me sinto mais preparada Dá pra trintar Terminamos nossas artes Terminamos também Nossa aventura por São Paulo Que durou dois dias Depois dessa plantação de girassóis Daí a tuba A gente dormiu por lá mesmo No outro dia A gente voltou pra casa E aí? Qual que vocês gostaram mais? Claro que essas fotos Não precisavam de nada Gente Elas já estavam perfeitas Mas é uma ideia legal também Pra você consertar fotos Que não estão tão bonitas Sabe? Que tem muita gente atrás Ou que não ficou com uma luz muito legal Que ficou com elementos feios atrás Dá pra consertar ainda Fazer uma arte super linda Gente Terminamos o terceiro desafio Do 30 antes dos 30 Faltam 27 Eu conto com a ajuda de vocês Me deixem aqui nos comentários Sugestões do que vocês querem me ver Fazendo pela primeira vez Antes de completar 30 anos Beijujubas Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto